Eu não sou a Wysap, eu não sou a Wizard, eu não sou a UCCAA, eu não sou o IASIG, mas eu sou um excelente professor de inglês. Essas marcas têm um puta valor agregado. Vamos pegar o exemplo da Wysap. O dono da Wysap é só o empresário mais bambambã do Brasil hoje. O garoto propaganda da Wysap é o Rodrigo Santoro, o ator brasileiro mais bem sucedido do país, não é verdade? Eu não tenho como competir com o Flávio Augusto, com o Rodrigo Santoro, com o valor que essas marcas já agregaram. Qual é a maneira mais fácil de eu conseguir competir com uma marca dessas? Obviamente, conseguindo uma reunião de vendas. Meus amores, a melhor maneira de vocês conseguirem mostrar o valor do produto de vocês, de vocês conseguirem contar a história de vocês, que esse é o gatilho mental que mais agrega valor. O gatilho mental da história. Você quer saber o que é gatilho mental? A gente fez vários vídeos já explicando. Fotologia gatilhos mentais. Jesus Cristo ensinava contando histórias. Então por que nós não vamos contar histórias no nosso atendimento? Mas nós precisamos de um atendimento. Então se você quer, nada é melhor para que você consiga agregar valor ao seu produto do que uma boa reunião, uma boa e velha reunião de atendimento. Maravilhosa. Faça reuniões de atendimentos. Deixe claro para o seu cliente que você precisa de uma reunião de atendimento. Você precisa entregar o valor ao vivo. Você precisa mostrar para ele como funciona. É difícil você mandar tudo isso por e-mail. Dá uma ideia de valor para ele e força a reunião de atendimento. Pessoalize o quanto antes esse atendimento, com áudio do WhatsApp, com vídeo, de qualquer maneira. Mas pessoalize. Faça com que a pessoa tenha contato com outro ser humano. É muito fácil a pessoa dispensar um e-mail, dispensar uma mensagem. Agora é difícil ela dispensar um contato humano. Então consiga uma reunião de atendimento e você... Consiga uma reunião de atendimento. E lá você vai agregar valor ao seu produto, cara a cara. Você vai mostrar, você vai explicar o porquê que aquilo é assim, quais são os teus diferenciais, porquê que o teu álbum é assado, se você tem maquiagem para poder fazer os ensaios, se você tem looks diferentes para poder fazer ensaio infantil. Todo esse tipo de coisa você vai fazer como? Com uma reunião de atendimento. 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 Com uma reunião de atendimento.